Onde que eu tô indo, velho? Onde que eu tô indo, meu Deus? Nem eu sei onde que eu tô indo. E aí, eu chutei a bola sem querer. Tomei um susto. Não apareceu. Não, se você mandou o superchat certinho, aparece com certeza. Isso daí não tem como falhar, não. Se não apareceu, é porque não foi enviado. O superchat não falha, não. Se não apareceu, é porque não foi enviado. E aí, Mario? Não é pra atirar, eu troquei pra picareta. Deixa eu lembro, não foi. Oh, nice. Nice. Acho que fiz errado. Com certeza fiz. Se não apareceu aqui, é porque não foi. Mas tem que ver o que deu errado aí. Qualquer coisa, tem outro jeito de fazer doação também. Tem o link no chat aí, na descrição da live. Que é o link de doação mesmo. Não é de superchat, é de doação mesmo. Que aí é pelo Paypal. Aí tem essa opção também. Caso seja mais fácil pra você. Olha. 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 Você treinou a mira? Pior que não. Hoje, mais cedo, eu joguei um pouquinho com o Renan. Jogamos umas três partidinhas. Eu não treinei, não. Tem gente por aqui. Está perdido, tio. O cara estava mirando para cá. Ele estava assim. Custou virar para mim. Vai entender, né? Rolou uma treta aqui na frente. Rampas só para subir em algum lugar mesmo. Na real, acho que o que faz eu sentir mais calor é esse café. Quente. Opa. Estou vendo um miliante. Nossa, eu estou com a R cinza até agora. Meu Deus. R cinza. Custa acertar na hora... Olha, o cara já fez a mansão. Custa acertar na hora que acerta, dá 20 de dano. Que beleza. Que beleza. Vou morrer aqui, porque eu estou parado. Me adicionando no Discord. Para que serve adicionar no Discord? Porque eu não faço ideia. Parece um monte de gente lá tentando me adicionar. Eu não faço nem ideia para que serve adicionar no Discord. Nem uso o Discord. Eu uso só para conversar com alguém. O miliante não me viu, hein? O útil. Cadê ele? Essa árvore, mano. Que não deixa eu pular, meu Deus. Meu Deus. Nossa, que agonia. Eu ia pular, a árvore não deixava. Eu ia pular de novo, a árvore não deixava. Nossa Senhora. Nossa Senhora, a safe está batendo dois, gente. Espera aí, espera aí. Eu vou morrer. 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 Tem que cruzar, vira-vira. Aquele ficando putaça. Dá raiva, velho. Árvore maldita. Não deixa eu sair do lugar. Vocês viram isso? Porra, peixe. Um só. Deixa eu ir. Estou com dois grandes. Eu não quero ter que passar em Torres Tortas, não. Vou falar a verdade, sim. Alguém subiu ali agora. Eita. Estão tentando me atirar, né? De onde? Nem vi. De onde estão tentando me atirar, gente? Juro que eu não estou vendo. O tiro está batendo do meu lado, mas eu não faço ideia de onde estão me atirando. Caramba, dois drops aqui. Agora eu vi, hein? Tem gente aqui também, ó. Põe a cara, imagina, ó. Eita! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Muita gente por aqui, velho. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. Eu acho que eu vou pegar um drop deles. O que é isso, tio? Eu deixei meus shields? É sério? Não era a intenção, não. Tem mais shields aqui em baixo? Tem. O que é aquilo, velho? Tem gente aqui ainda? Acho que não, né? Espero que não. Tamanho daquela construção. Tamanho daquela lá também. Meu Deus, cheio das torres, velho. Nossa senhora. O povo gosta de fazer umas torres. Agora, você tem de noção. Tamanho daakora. O jogo há algo em branco. O jogo há pedintos trus as Todas. O jogo há uma폰 côtinha do eliço daquele filme A espécie de volta do filme. Agora não dá pra voltar lá E pegar os shields mais, né Agora não dá mais Mas temos um kit Já gravei react do vídeo do nerd já Só falta postar no canal Mas já tá programado já também Nossa, vai fechar dentro de torres Ih, só tem eu e mais um Será que o cara tá naquela torre lá? Vai saber, né Deve tá dentro de torres Dentro de uma casa, quer ver? Nossa, agora eu vi Acho que eu não tava te vendo não, tio Ele tá lá ainda? Não, tá aqui Não, tá aqui Será que ele está indo para debaixo da ponte? O que é ele? Esse cara, velho! Vai fechar ali na praça, senão é legal! Ah, morri, morri, morri! O que? Meu jogo travou! O que aconteceu? Meu jogo travou! Ficou tudo parado, velho! Vocês viram isso? Nossa! O que rolou, velho? Atualizações importantes pendentes! Valeu, Windows! Valeu! Muito obrigado, Windows! Aí sim, hein! Perdi a partida pro Windows! O Windows ganhou essa partida! Não foi esse cara! Esse cara tava morto! Tchau!